Eu danço, eu danço, eu danço Falei com o DJ, eu não passei Eu danço, eu danço, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Ele dance, ele dance Ele dance, ele dance Ele dance, você fica livre Cartão da vida, que ele sentou Cartão da morte, o bordeiro пов Massa, caramba, chave Não precisa terική ferramente foi, portanto, metas moving a meio de indignáculo, faz dançar Henrique eens, benzinho. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Cuide de ser atualizado, porque o mundo é nosso! Tchau, tchau! Tchau, tchau!